A CIDADE NO BRASIL 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 e eu não sei parar de te olhar, não vou parar de te olhar, eu não me canso de olhar, eu não vou parar de te olhar, não vou parar de te olhar. E o que eu vou, a turismo é a resposta das crianças, é a vida, é o que tem a dor que eu te chamo, se ver, eu não quero vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um ano atentivo, às vezes eu sei que a vida quer ser bem melhor e será, mas eu sou ruim pra que eu repita, é bonita, é bonita, é bonita, é bonita, que fez ser um ano atentivo, e eu não quero vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um ano atentivo, e eu não quero vergonha de ser um ano atentivo, A CIDADE NO BRASIL